Empreenda Mais. Oferecimento. Ozan. Em respeito a você. Hospital Igesp. Medicina de ponta agora também na Baixada Santista. E Colégio Jean Piaget. Potencializando talentos, formando pessoas felizes. Olá, sejam bem-vindos ao Empreenda Mais. Vocês sabem que aqui eu puxo o sardinha para o meu lado, para as coisas que eu gosto. Então vamos ter dois assuntos aqui muito importantes. Um, eu vou fazer uma consultoria com uma advogada, a doutora Marcela, que explicou muitas coisas sobre INSS, Previdência, MEI, impostos, enfim. Coisas chatinhas, mas que a gente precisa aprender. E o outro, eu vou começar agora com uma coisa linda. Já vou abrir o programa assim, com uma coisa maravilhosa, linda. Eu estou com a Carol Manding. Eu nunca sei se eu falo o seu nome certo. Sim, Carol Manding. Manding. Eu estudei muito Teta Healing e outras terapias no meio da pandemia. Fiz o curso Teta Healing e eu estou falando assim, eu sei que vocês não sabem o que é, mas a Carol vai explicar o que é. E aí eu fui maratonar, que eu fui pensar assim, quem é a melhor Teta Healing do Brasil? Eu falo isso sempre, sempre vai ser meu discurso. E apareceu a Carol para mim. Maratonei o conteúdo dela no YouTube e achei incrível. E hoje eu quis conversar com a Carol porque, primeiro, ela tem uma história incrível de empreendedorismo. E no Brasil a gente empreende por necessidade. Mulher ainda tem mais obstáculos. E é fora tudo que a gente tem que contornar para empreender. A sua vida é a vida que se reflete em muitas das mulheres brasileiras, né? Sim. Eu sempre empreendi, sem saber que eu era uma empreendedora, né? Porque eu acho que a primeira coisa do empreendedorismo é a confiança, né? E é a ação. É você colocar tudo o que você tem naquilo. Eu fiz muitas transições de carreiras. Muitas, muitas transições de carreiras. Então eu comecei estudando artes cênicas e eu sempre quis ser atriz. É verdade, você fala isso, né? É, fiquei muito tempo no teatro, nos palcos. E quando a minha vida parecia que ia começar a dar certo, que eu fui chamada pelo Wolf pra ir pro Rio, ele me viu numa peça. Ia começar, eu tinha uma filha pequena, começou a confusão toda com meu marido. E aí, aquela coisa de casamento ou carreira de atriz, fiquei no casamento. Eu tinha um casamento muito sólido, ele tava muito bem estabelecido. E financeiramente minha vida era muito confortável. A gente brigou um pouco, acabei tendo a segunda filha e desisti de ser atriz. E aí, desisti com a promessa dele de Ah, você gosta tanto de moda, porque eu era super consumista, vou te montar uma loja. Verdade, você também teve moda. É verdade. E é engraçado que assim, no teatro, eu empreendia, porque eu fazia as minhas produções. Já que ele era meio controlador, então eu fazia as minhas próprias produções. E divulgação, marketing, acho que eu já tava treinando na minha vida pra empreender. Eu não precisava do dinheiro na época, eu fazia por amor, porque ele era o meu sustento. Eu era super dependente, casei com 19 anos. No final, não deu certo o teatro. E a loja? Eu fiquei com a loja. Quando eu quis separar, então, fiquei sem a loja, porque eu tinha tudo quando tava com ele. Quando eu quis separar, já não tinha mais. E isso também, a gente vê muito em separações, os dramas que as mulheres vivem por isso. Exato. E aí, foi a primeira vez que eu tive que sair do zero, porque enquanto você tem costas largas, costas quentes, é fácil ser criativo, é fácil arriscar, é fácil empreender. Mas é menos desafiador, porque você não vai passar necessidade se você cometer um erro. Então, era fácil. Agora, quando a gente entrou numa separação litigiosa, que foi cruel, assim, depois de 18 anos juntos, ele tirou tudo que eu tinha. Então, eu virei... Eu fui do high pro low. Minha vida era helicóptero, iate, carros importados e blindados. E, de repente, eu não tinha nada. Eu não tinha conta no banco, eu não tinha... Ele tirou meu computador. Todas as minhas ferramentas. Como eu não tava nada no meu nome, o advogado falava, você não pode sair de casa, porque se você sair de casa, você não vai provar. Você vai provar que você pode se manter e você vai perder seus recursos e abandono de lar. Então, eu tive que viver esse litígio dentro de casa e, tipo, em cárcere privado. Eu não tinha dinheiro, né? Ele deixava aquilo contado. Nem o mercado ele me deixava fazer. A gasolina contada pra levar as crianças na escola e buscar. Hoje, nós somos muito amigos, tá? Só pra vocês saberem. Eu falo isso aberto, porque hoje nós somos amigos, foi tudo resolvido, perdoado. Não, e é muito bom você dividir isso. Porque, assim, tudo que a Carol tá falando em proporções diferentes, mais ou menos, acontece muito. Acontece muito. Sim, sim, sim. Eu super dependente e, agora, assim, eu tenho que ser empreendedora de verdade do zero. Eu tenho que empreender com o que eu tenho nas mãos e o que eu tinha nas mãos. Bom, na minha época de Dondoca, eu fiz curso de floristas. Eu recebia gente em casa pra festas. Eu era muito boa na arte de receber, de convidar. Então, eu comecei a organizar alguns jantares pra umas amigas. Com flores, com tratação de buffet, fazendo uma coisa bem elegante. E elas gostavam muito e indicavam. Não sei se indicavam porque eu era boa ou porque queriam me dar uma força. Eu tinha muito boas amigas. E aí, nesse processo, eu acabei aumentando as festas. Fiz uma de 15 anos. Daí, essa de 15, me chamou pra um bar mitzvah. Sempre, sempre tinha alguém que tava na festa. Um convidado que tava e gostava e começava a vir. Uma rede de contato que você já tinha. E o boca a boca. Exatamente. Essa foi uma forma interessante de empreender. Por quê? O cliente te paga antes, né? Um sinal. Com esse sinal, você já articula tudo. Com isso que me entregavam, eu podia contratar alguém pra ficar com as meninas à noite. Geralmente, os eventos eram à noite e elas eram pequenininhas. E eu podia, então, começar a fazer as contratações dos serviços, de tudo. Organizar a festa. Os outros 50% sempre são pagos antes do evento. Então, eu não tinha que pôr o meu. E essa foi a forma que eu encontrei de fazer dinheiro sem precisar colocar dinheiro. Porque eu tava num modus operandi de ir pra ter a loja. Eu investi muito. Isso foi um grande aprendizado. Porque hoje, às vezes, eu atendo pacientes como terapeuta, né? E o que que te impede de começar? Eu pergunto. E ela, assim, ah, eu não tenho capital inicial. É. Né? Mas quando você realmente, realmente quer começar, o seu capital inicial é aquilo que você sabe. Né? Então, o que que eu sabia? O que que eu tinha nas mãos? Fiz uma lida. O que que eu tenho na mão? Eu tenho contatos. Eu tinha uma habilidade, né? De fazer festas. Porque as pessoas reconheciam minhas festas. Então, já, já tinha essa habilidade. Eu tinha a minha mãe que fazia doces maravilhosos. Então, eu passava o trabalho pra ela. Ela fazia os doces. Eu pegava as decorações, as flores, juntava tudo e fazia uma grande festa. E tinha também o que eu aprendi nos meus anos de atriz, né? Eu tinha uma habilidade pra conversar, pra articular. Na minha época da loja, eu tive essa habilidade de vender. Então, eu aprendi a vender meu projeto. E aí, tudo que eu não conseguia, com esse 50% antes, eu contratava. Então, quando as festas começaram a crescer, eu não travei no momento de fazer festas gigantes. Você começa a terceirizar e você vai aprendendo que tem tantos serviços maravilhosos disponíveis, né? E com cada um deles, você vai articulando e você vai conhecendo novidades e você vai implementando. Então, assim, não tem como não dar certo se você tem a certeza... Se você... Primeiro, eu tinha necessidade. Nesse momento, eu tinha necessidade. Então, a necessidade não me dava a opção do não, né? Que eu acho que é uma realidade feminina. E é a imagem do empreendedorismo no Brasil. As pessoas empreendem por necessidade e não porque é cultural. Hoje se fala muito mais nisso, mas na realidade é por necessidade. Sim, no meu caso foi, porque de repente eu me vi do tudo pro nada. Eu também. Eu não tinha dinheiro. E a necessidade de cuidar de duas filhas adolescentes e ter que pagar as minhas contas de uma hora pra outra. Eu não sabia fritar um ovo, eu não sabia lavar uma roupa. Eu tinha motorista, todos os funcionários que você possa imaginar. E de repente, eu não tinha nada. E aí, eu tinha que fazer dinheiro pra sair daquele apartamento. Porque a nossa vida tava um inferno ali, a gente tava se matando, né? Nisso eu fiquei doente, fiquei com alopecia, meu cabelo caiu inteiro, foi um caos. Até que eu consegui juntar uma grana, pouca, mas uma grana, que eu pudesse sair de casa e fui procurar um apartamento que eu pudesse pagar. Mas aí é claro, né? Eu saí de uns cinco suítes pra um, três quartos pequenininhos. E tá ótimo. Porque eram duas filhas, né? Mas assim, velhinho, alugado, sabe? Mas é o primeiro passo. Foi um primeiro passo, mas eu fui tão feliz nesse primeiro passo, eu era tão livre nesse primeiro passo, que eu lembro com muita ternura desse momento, assim, com muito alívio, sabe? Quando eu tomei posse daquele apartamentinho. Mas ficou muito desgastante no final, porque o trabalho com as festas era à noite, né? Montar, desmontar, cuidar de tudo. Você monta e monta tudo num dia só e depois volta no dia seguinte, leva a criança às seis da manhã pra escola, volta, faz a comida, limpa a casa. Assim, eu fui ficando muito estressada. Então, porque as festas eram legais pra mim, porque não era um trabalho todos os dias. Eu dava conta da menina. Quando eu trabalhava, eu trabalhava muito, mas entrava pra fazer, tipo, uns dois, três meses. Entrava o volume, é. Só que aí começaram a parar. Aí falavam, não, porque o mercado de luxo tá em crise, o mercado de luxo tá em crise, e eu entrei nessa onda e as minhas festas acabaram parando, né? E aí você dá orçamento, orçamento não vai, aí você fica abaixando, chega uma hora que você tá trabalhando de graça pra pegar o trabalho. E aí, nesse momento, um dia, eu chorando, eu acho que eu estava em depressão, mas eu nem me permitia sentir a depressão, porque não dava tempo. Pedi pra morrer, porque eu falei, Deus, eu não quero lutar por sobrevivência. Me ajuda a fazer sucesso com isso, ter mais clientes, fazer de uma forma mais fácil, ou me leva. Aí, dormi, chorando. E naquela noite, às três horas da manhã, entrou um e-mail marketing, fez aquele barulhinho no celular, eu acordei com aquilo, olhei e era uma propaganda do Teta Healing. E eu nunca tinha ouvido falar, mas eu vi healing, cura, deixa eu ler. Eu perdi o sono, aquilo me chamou, nunca pararia pra ler um e-mail marketing às três e meia da manhã, mas parei. Então, aquilo fez sentido pra mim. Eu não dormi mais naquela noite, na manhã seguinte. Eu liguei lá pro meu namorado que eu tinha, ele também era super dessas terapias, adorava. E aí, ele foi lá e buscou o livro pra mim, no instituto. E eu comecei a ler o livro e eu falei, meu Deus, é isso, a verdade tá toda aqui. O livro já trazia alguns exercícios, eu comecei a praticar e fazer as meditações. E fazia tanto sentido as crenças e como eu comecei a rever toda a minha vida. Sabe quando as fichas caem em um livro? E fui fazer o curso de Teta Healing pra me curar. Porque eu tava com alopécia, com hipertiroidismo, tava toda ferrada. Imagina uma pessoa que tem massagens e drenagens e tudo disponível e depois ela perde tudo. O corpo sente muito. E aí, o curso me transformou tanto, no curso tem um exercício chamado manifestação. E na hora da manifestação, eu manifestei então que eu pudesse fazer o próximo, porque eu não tinha dinheiro pra fazer o próximo curso. Aí, na semana seguinte do curso, entrou uma festa que já não entrava há séculos e que pagou, assim, uns seis meses de aluguel e eu pude pagar o curso à vista. Ainda me deram um desconto, fiz o segundo um mês depois. Na manifestação do segundo, eu ia manifestar pra prosperar com as minhas festas. Quero que eu gostava e tinha habilidade. Mas aquela instrutora era tão amorosa que eu falei, não, é isso que eu quero ser. Eu quero ser a melhor instrutora que eu puder ser. E eu sabia que pra ser uma instrutora, eu precisava antes ser uma terapeuta e aprender a fazer terapia. Então, eu manifestei isso e comecei a fazer de cobaia nas minhas amigas. E elas começaram a ter resultado. E aí, elas começaram a me indicar. Eu tinha uma amiga que é uma odonto-pediatra, começou a indicar. Uma rede de contato bem boa essa dela, né? É uma rede de contato boa. Mas isso é importante, é importante. É uma rede de contato muito boa. Muito boa porque ela vem do teatro. É isso que é muito importante a gente falar, né, Tior? Muito, muito. É. A minha rede de contato realmente me salvou. E elas foram passando, porque realmente a terapia, ela é incrível. Pras pessoas, vão explicar pra eles o que é o Teta Healing? Sim. Então, o Teta Healing é uma técnica de meditação que conduz a sua frequência cerebral, né? Nós temos as frequências de onda cerebral, elas são de acordo com a nossa atividade mental. Então, agora a gente tá falando e a gente tá em beta. Então, o Teta Healing é uma meditação que conduz a nossa frequência pra uma predominante onda beta, é, Teta. Por isso chama Teta Healing. É uma frequência bem lenta, bem ralentada, de profundo relaxamento, que é a mesma frequência da hipnose. É a mesma frequência que as crianças pequenas, né? Até uns sete, oito anos na primeira infância estão, por isso que elas são facilmente programadas. Então, quando a gente tá nessa frequência, a gente consegue reprogramar a nossa mente das crenças limitantes que estão impedindo o nosso progresso. A gente tem crenças desde que a gente tá na barriga da mamãe, a gente tem crença que a gente pegou na infância, a gente tem crenças de coletivo, que, né, a crise, por exemplo, a gente tem crenças ancestrais, genéticas. Então, a gente vai reprogramar a mente, é uma conversa, é uma escavação da mente subconsciente que tá criando os seus desafios através dessa frequência de onda cerebral Teta que permite realmente aceitar essa reprogramação. E aí o que acontece? Você cria novos atalhos de pensamento, novos caminhos que fazem com que você já não responda mais automaticamente criando aqueles problemas pra sua vida. Você vê outras formas de enxergar a vida, você recria a sua vida. É maravilhoso. E aí, assim, ela virou essa terapeuta maravilhosa. Foi muito rápido. Só pra você saber, eu comecei, essa história inteira, esse rebuliço da minha vida começou há quase seis anos atrás. Minha vida mudou rapidamente. E eu quis trazer essa conversa com a Carol justamente porque aqui, nessa fala dela, foram várias e várias aulas e dicas de empreendedorismo que vocês podem tirar. E fora que ela caminhou por um lado que a gente fala sempre, que é o propósito. Ela trabalha hoje com o propósito dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que quando vai fazer dinheiro é o que ela fez também no começo. O que vai me dar dinheiro? É isso, gente. Não dá só pra você esperar o propósito. O propósito chega. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo pra vocês entenderem. Ela tem um trabalho lindo no YouTube também. Faço que nem eu faça uma maratona Carol Flix. As lives são... De terça às sextas, às oito da manhã. Instagram e YouTube. E aí no YouTube tá tudo lá. E fica tudo gravado. Aí no próximo bloco vocês vão entender o que vocês precisam fazer pra se manter e crescer. A Ozan nasceu do sonho de uma família. E ao longo dos anos cresceu. E hoje são mais de meio milhão por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. Gente, eu tô aqui no novo Hospital Igespe, unidade litoral aqui em Praia Grande. São 34 mil metros quadrados de infraestrutura completa pra atendimento adulto e infantil. O Hospital Igespe Litoral tem ambientes diferenciados pra garantir mais conforto aos pacientes e acompanhantes. Tornando o ambiente hospitalar mais aconchegante e eficiente. Vem conhecer a mesma qualidade do Igespe Paulista agora na Baixada Santista. Desde o dia em que nascemos, expandimos as nossas próprias fronteiras. A gente cresce e nossos valores transformam muros em pontes. Com um espírito empreendedor e talento sustentável, você se prepara pra conquistar sua felicidade. Em qualquer lugar do mundo. No Jump AG você cresce dentro de você. Nas quatro fases do ensino. Da educação infantil até o ensino médio. Jump AG Santos. Educação para vencer suas fronteiras e as fronteiras do mundo. A Ozan nasceu do sonho de uma família. E ao longo dos anos cresceu. E hoje são mais de meio milhão por toda a Baixada Santista. Ozan. Há 50 anos. Cuidando da sua família. Como você faz para pensar na sua aposentadoria? Você pensa na sua aposentadoria? E quando eu falo hoje, pensar na sua aposentadoria, não necessariamente é realmente você se aposentar e não fazer nada, que era a ideia antes. As pessoas tinham isso. Vou me aposentar, vou fazer um conto. Eu cresci ouvindo as pessoas falando isso, fazendo contas. E vou me aposentar com tantos anos e tal. Hoje o mercado de trabalho mudou. A gente vive mais, com mais tecnologia, com mais pesquisas da ciência, com mais acesso. Quem tem, quem pode ter acesso a médicos. Enfim. Como que fica essa minha aposentadoria? Ela se estende? Eu vou fazer o mesmo cálculo? Eu vou deixar para frente? Eu vou fazer um pé de meia fora o INSS? Você paga o INSS? Você que é empreendedor, empreendedora. Você paga? Como que é o seu contato com o seu contador, o seu planejamento? Para isso, eu convidei a doutora Marcela Menezes, que é advogada e tem essa especialidade na Previdência. Você se planejar é algo que é fundamental. E antigamente, é lógico que a gente tem as questões... A gente pode criar e deve criar. Semana passada eu conversei, inclusive, com o Danilo Duarte sobre educação financeira um pouquinho e sobre se planejar financeiramente. Deve se planejar, sim, financeiramente. Mas a gente tem o recurso, que é recolher o INSS para nos cobrir tanto de acidentes como para a aposentadoria. Me fala para a gente começar o que mudou. Quais são as novas regras que criou várias polêmicas e divisões de opiniões, mas hoje, como é que funciona a Previdência? Os benefícios, eles continuam sendo os mesmos. Então, a gente tem as aposentadorias, que agora são chamadas de aposentadorias programáveis, porque você sabe quando vai se aposentar especificamente. Nós temos os benefícios por incapacidade, que embora tenham mudado a nomenclatura, né, que antes conhecíamos por benefício de auxílio-doença e o outro benefício de aposentadoria por invalidez. E eles modificaram os nomes. Agora, o benefício de auxílio-doença é benefício por incapacidade temporária e o de aposentadoria por invalidez é benefício por incapacidade permanente. E além da pensão por morte, auxílio-acidente, nós temos também o benefício assistencial, que é aquele destinado para pessoas idosas e deficientes e que têm baixa renda. E nós temos também salário, maternidade, auxílio, reclusão. Então, todos os benefícios, eles foram mantidos. Agora, o que ficou modificado são os requisitos para conseguir esses benefícios. Então, antigamente, nós tínhamos a aposentadoria por idade. Então, bastava que completasse 60 anos, 65 anos, o homem conseguia o benefício. Hoje, não existe mais essa realidade, porque a gente precisa comprovar tempo de contribuição mais a idade. Então, não basta só ter a idade lá no INSS e falar assim, olha, eu quero aqui minha aposentadoria. Precisa comprovar o tempo de contribuição. E isso foi uma mudança significativa, porque pegou uma galera aí no meio do caminho que já estava perto de concluir ali o tempo de contribuição e aí teve que pagar um pedágio, teve que complementar mais contribuições para conseguir se aposentar. Hoje, nós temos a idade, que é de 60 anos, e aí, para a mulher, 30 anos, para a homem, 40 anos. O que é 15 anos? É no mínimo 15 anos que você tem que... 15 anos era a carência, que dava aí os 180 meses, né? Que era exigido para conseguir o benefício presidenciário. Isso era se conseguisse pedir o benefício da aposentadoria por idade. Aí tinha que cumprir pelo menos a carência que são os 180 meses. Que eram os 180 meses. Como é que você faz um planejamento? Fora assim, a pessoa não faz um planejamento financeiro com uma corretora ou com um banco, ou enfim, pensando no investimento financeiro. Como que ela faz esse cálculo no sentido de que se ela recolher o mínimo, quando ela se aposentar, ela só tem um salário mínimo, é isso? E ela pode pagar mais? Ela pode se programar? Ah, eu quero ganhar X, 5, 10 mil reais. E aí ela recolhe mais, é isso? Pode. Tudo vai depender. Quanto mais eu contribuo, maior a minha possibilidade de ter um benefício num valor mais alto. Ninguém vai conseguir receber mais do que o teto da Previdência. E o teto da Previdência, ele altera ano a ano. Nesse ano, ele está a 7.400 reais, mais ou menos. Não consegue receber a mais do que isso. E aí, chega-se a discussão, né? Muitas das vezes, das pessoas que acabam sempre contribuindo pelo máximo e muitas das vezes acabam não conseguindo o valor máximo da aposentadoria. Porque o INSS, ele tem um cálculo meio diferente pra poder compor aí o seu salário. E aí ele vai fazendo uma métrica e com essa métrica que vem lá o seu salário. Por isso que é importante a educação financeira. Exatamente. Por isso que é importante a gente não só... Isso é direito nosso, mas não dá pra você colocar a sua vida com o que você vai receber do INSS, né? É, o que saltou bastante, além de contribuir para o INSS, mas fazer, por exemplo, uma Previdência Privada. Sim. Que isso acontece bastante. Então, escolher ali fazer com o seu banco ou com qualquer outro que ofereça esse tipo de serviço pra complementar a renda. Ou o seguro de vida. Ou até mesmo o seguro de vida, né? Que o seguro de vida, ele tem requisitos específicos ali depois. Mas aí, de repente, casos de acidentes que o INSS também tem, mas de repente a gente pode... Então, é importante essa palavra que a doutora Marcela falou. Se programar, se planejar, mas entender que isso é um direito seu. E a pessoa que está começando a empreender, a mulher que está começando a empreender, quais são as dicas? O que você diria pra ela? Olha, não deixe de fazer. Isso, isso, isso. Boa parte das mulheres, elas acabam abrindo um MEI, né? Que é aquele microempreendedor. Sim. Pra poder começar a fazer esses serviços, diminuir os impostos que têm que ser recolhidos. Então, a primeira dica que eu daria é ficar atenta ao pagamento dos impostos que precisam ser recolhidos pra poder não ultrapassar também o limite do MEI, porque isso também incide multa. Então, é importante ficar ligado nisso. É importante que você, se desejar fazer toda essa parte de contabilidade sozinha, que também é possível, que tenha atenção ao dia que tem que ser feito o pagamento dos impostos, não esquecer de emitir as DAS, porque isso é importante. O que a gente acaba vendo na prática, principalmente no escritório, é que muitas esquecem, abrem lá o MEI e acham que está tudo certo. É só abrir o MEI e não precisa fazer mais nada. Então, é importante ficar ligada nesse ponto. E se você contratar alguma pessoa pra poder estar te auxiliando, existem direitos trabalhistas que vão reger esta relação. E aí, é importante fazer o pagamento de todas as verbas necessárias, porque a gente sabe que, muitas das vezes, uma ação trabalhista, no meio do caminho, pode gerar uma confusão muito grande financeira e pode também trazer um prejuízo ali de forma imediata. A importância de pagar direitinho os impostos, porque ela está falando do MEI, mas o que a gente quer aqui é que você comece com o MEI, aí você vá para o Simples. Exatamente. Aí, do Simples, aí você tem outros impostos. Você tem que tomar cuidado, é porque se você não pagar esses impostos, ele tem um tempo ali que você sai do Simples, aí darou, né? Se atente às datas e aos pagamentos, senão você pode sair daquele, do MEI ou do Simples. E aí, depois que sai, você paga o que estava atrasado acrescido de juros e correção. Então, o que era uma bolinha vira uma bola gigante em cima de você. Então, a gente alerta a isso. E eu já estive nesse lugar de querer olhar para isso. Porque, assim, a gente está falando, lógico, é complicadinho e não dá para falar tem uma contadora. Quando, depois que você tem uma estrutura de empresa, você tem que ter uma contadora. Eu falo contadora porque a minha mulher é um contador. mas, no começo, é você com você mesmo. Então, você tem que se organizar sim se você não tiver alguém que te oriente. Quando você se organiza, você passa mais credibilidade, você não está tão esbaforida, tão preocupada. Você consegue se dedicar mais no seu negócio. Você consegue precificar porque, muitas vezes, as pessoas não estão conseguindo pagar as coisas porque não estão conseguindo dar preço direito naquilo, entregar direito que você está vendendo. É toda uma rodinha de coerência que a gente precisa se atentar. E aí, precisa ficar... A gente acaba reforçando essa questão do planejamento em tudo porque a gente sabe... E não estou querendo dizer que mulheres trabalham mais, homens trabalham menos de jeito algum. Mas é que a carga horária de uma mulher é muito mais complicada. É que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando você é mãe, aí você tem que dividir a parte empreendedora com ser mãe, que é uma função extremamente... Que você precisa ter detalhista e tudo. Gestão da casa. E ainda se preocupar com a sua fonte de renda que é a sua empresa. Então, por isso que a gente acaba colocando isso e eu até reforço essa ideia porque eu atendo bastante muitas mulheres falando sobre essa situação. E a gente percebe que há uma desorganização, há uma força de vontade absurda de vencer, de romper limites, de fazer o negócio ir para frente. e aí muitas das vezes a gente acaba deixando, esquecendo de prestar atenção nesses detalhes. E o que eu sempre falo é que se você for contratar alguém para poder te auxiliar, viu que chegou em um determinado momento do seu negócio que você já não consegue mais gerir sozinho, isso é ótimo. Então mostra que você está crescendo e o seu negócio está expandindo. Chegou a hora de contratar alguém. mas preste bem atenção em quem você vai contratar, pague direitinho, faça as coisas tudo certo porque se você faz tudo certinho já no início, quando chegar lá na frente você não tem tanta dor de cabeça. Dificilmente vai ser se você deixar de pagar alguma coisa ou evitar para poder ali economizar em algum ponto, dizer assim, ah, não vou pagar isso aqui e pago depois porque isso depois vai virar uma bola de neve quando chegar uma ação trabalhista. vai tapar uns buracos e vai abrir outros maiores, entendeu? Eu acho que é muito importante a gente falar abertamente sobre isso, explicar passo a passo. Parece que a gente sabe, não sabe gente. Eu fui aprender isso depois de muitos anos de empresa, muitos anos de empresa e eu sei que é assim com a maioria das mulheres. Obrigada. Eu que agradeço. Empreenda Mais Oferecimento Ozan Em respeito a você Hospital GESP Medicina de Ponta agora também na Baixada Santista e Colégio Jean Piaget potencializando talentos formando pessoas felizes.